A cantora argentina, Mariel Martinez, apresentou o seu espetáculo de música e dança, intitulado Perfume de Tango, no passado dia 14 de Fevereiro, no Cine Teatro São Pedro. Mariel Martinez nasceu em Buenos Aires e atualmente vive em Madrid. É uma das cantoras de tango com mais projeção na Europa e conta já com três discos produzidos pelo reconhecido Lito Nebbia e editados na Argentina, França e Espanha. Demi Barrio, Perfume de Tango e esses outros tangos. Música 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 muito direta, de divertirnos e de passar uma noite divertida, escuchando música que, talvez, você não conhece. Eu acho que esta noite mostra como está conseguido, ou seja, trazer coisas que são originais, coisas que representam, porque são de lá mesmo, como este caso de um grupo de música que é da Argentina, e que são músicos argentinos mesmo a fazer. É muito interessante sentir que podemos ter aqui um bocado todo o mundo. Portanto, é o caminho. É um espetáculo maravilhoso, em que o tango sobressai, e de que maneira, é uma realização que eu acho importante por parte da Câmara Municipal de Águeda, nestes espetáculos culturais, onde temos assistido a ótimos espetáculos, o que, no fundo, projeta Águeda para além do próprio conceito. Acho que são umas boas iniciativas que a Câmara proporciona, não é? O dojo em especial, que eu também adorei. Acho que sim, que devem continuar. O próximo espetáculo das Sextas Culturais contará com a peça de teatro A Dona da História, com Joana Solnado e Manuela Couto, na sexta-feira, dia 14 de março, pelas 21h30. Não falte!